Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Forza Horizon 3, aqui com o DLC Hot Wheels. Meus amigos, muito obrigado a todos pelo fantástico apoio no primeiro episódio e obrigado também pelo vosso comentário na decisão do carro. Eu já tomei a liberdade de comprar este fenomenal Mustang, portanto já temos aqui mais um para podermos usar em futuros campeonatos e entretanto vou buscar também o Pagani Zonda, estes foram os mais votados. A malta também me falou do Bone Crusher, do outro que nós temos, aquele tipo Calhambeck, portanto também já está comprado e será esse a partida que eu vou levar para a próxima corrida. Depois vamos desbloqueando outros e vamos continuando a nossa cena. Portanto bora lá, vamos começar então aqui por comprar o Pagani, olha, recomendação Horizon, aqui o nosso Pagani. Vamos comprar o Horizon no Pagani e vamos então decidir uma pintura para ele. Portanto está aqui, gratuito, é um carro que faz parte aqui do Pagani e vamos lá experimentar aqui, ver que pinturas é que temos. Ora, designs recomendados, deixa lá ver. Um da Hot Wheels, este mais, ali com o Nürburgring de lado, oh my God, brutal. Azulinho, do Batman, da Martini, bem bonito, estes todos a partir daqui, acho que são bem fatelas. Por isso acho que não há assim muita opção. Eu acho que vou optar, aí agora fiquei na dúvida, Hot Wheels ou este. Eu vou por aqui, vou por aqui, vou por este mais sóbrio e depois os outros a gente já aperta com isso. Em termos de design, não é nem só por isto, o carro todo em fibra de carbono. Oh my fucking God, man. Estás a brincar comigo? Que puto de bomba, meu. Oh, fuck. Lindo. Espetacular. Espetacular, espetacular, espetacular. Selecionar, sim. Por isso, ok, vamos escolher este carro, mas para a corrida, vamos fazer a seguir, vou levar o Calhambéque. Vou levar o outro, ok? Ou, se puder, vou levar o... como é que chama? O Mustang. Por isso vamos fazer assim. Vamos fazer uma corrida com o Calhambéque, com o Bonecrusher, e vamos fazer uma corrida, se der, com o Mustang. Este fica para depois. Mas já fica aqui com o paradinho na nossa garagem. Por isso, bora lá, vamos voltar. Vamos escolher a nossa oficina, vamos escolher o nosso carro. E vamos então levar, já temos este Mustang. Não, este é para comprar. Temos este, temos este... Olha, qual é que é a diferença? Mas isto a gente já tem, não é? Já. Qual é a cena? E já temos aqui o nosso Mustang. Bom, vamos escolher este aqui. Qual é que é a diferença entre um e outro? Não estou a ver. São exatamente iguais, não é? Por isso já, vamos escolher este. Entrar no carro. Exatamente. Entrar no carro. Bora. É este que nós vamos levar para a próxima corrida. Pessoal, a seguir, vou fazer aí uma cena porreira. Vou fazer umas gravaçõezinhas com o Bofi com o Rick. Portanto, fiquem à espera aí de umas chegadas engraçadas entre nós. Fazer umas corridazinhas épicas aqui no Forza Horizon com a cena da Hot Wheels. Portanto, bora lá. Vamos escolher um novo campeonato. Mountain Blizzard, não. Vamos escolher linha de metas número 1. Vamos a este aqui. Está aqui mais pertinho. É aqui mesmo ao lado. Siga. E a chover. Isto já não agarra nada sem ser coisa e com chuva. Pessoal, continua a jogar no comando. E acho que vou continuar mesmo. Eu tive a ler umas coisas e neste jogo a coisa não é assim grande espingarda de fazer. Onde é que estás? Onde é que estás? É? Então bora. Tranquilo. Não é muito fácil de colocar os volantes a bombar. Principalmente eu com os meus pedais acima de tudo. Os meus pedais são uma beca fora. Mas depois vocês vão ver no vídeo de setup. São uma beca fora e não sei se vão funcionar muito bem. Mas pronto. O que é que temos aqui? Vamos levar um mini GP. Corra até ao destino. Ui, então afinal vamos com um minizinho GP. Oh my god. Deixa-me ir lá para dentro. Ai, que saudades, meu. Que nostalgia. O meu minolo já. Sério. I'm so sorry. Estava ali a tentar as coisas. Anda lá para trás. Anda mais para trás. Anda, 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 anda. Continuar daqui. Daqui não me vais ajudar em nada, meu. Daqui não me vais ajudar em nada. A sério. Pronto. Está e continua daqui. Tranquilo. Vamos embora. Deve dar para subir lá para cima. Digo eu. Espero eu. Será que vai dar? Será que não vai? Olha, olha. Está aqui. Está aqui uma entrada. Está aqui uma entrada. Já partimos o vidro todo. Que nostalgia de uma minolas, pessoal. Este GP é uma edição super especial. Espera aí que temos aí que desligar as músicas. Senão isto vai dar barraco. Acá está. E o carro não vira cor no meu. Bem, deixa-me ir para fora. E outro turbozinho. O meu era o John Cooper Works. Este aqui é uma edição especial. Este tinha 240 cavalos, se eu não me engano. E era uma edição limitada. Que ali do lado, estão a ver ali por cima da porta. Há aquele número vermelho. Tem ali o número vermelho. E vinha lá o número da edição. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Afinal a gente vai escolhendo os carros. Mas aqui o jogo. What the fuck? Isto está brutal, meu. 280 está a cortar, meu. Fuck é. Vocês disseram para jogar aqui na câmara por fora por causa das subidas e tudo mais. E realmente tem toda a razão. Fonex. Brutal. Ok. Estamos a chegar ao destino. Easy, bicho. Easy. Retorna à calma. Ok. Bora lá ver. Você chegou ao destino. Com certeza. Oh yeah. Bora, vamos continuar. Lista de metas. Com certeza. Pular. Continuar. Isso foi só isto. Então isto era uma cena tipo extra, não era? Ok. Subindo nível. Nice. No efeito. Continuar. Olha. Ia podíamos ganhar no Ford RS Cosworth. Edição Horizon. Mas não vai acontecer. Nice. Ganhamos um camaro. Adoro carros brincados. Resgatar o prémio. Com certeza. Nice. 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 Fiz. Ok. Ok. Porra. Vamos lá se isto consegue apanhar uma corrida propriamente dita. Que esta foi uma beca rápida, né? Pessoal, que não se já sabem. Arrubeta com o like. Ok. Obrigadão a todos pelo apoio. O vídeo entrou às duas e meia. Coisa que nunca tinha acontecido. E eu gostei. De facto. Gostei do feed. Gostei dessa situação toda. Portanto, este vai na mesma cair. É essa hora. Deixa eu lá ver se temos mais alguma corrida. Temos duas aqui em baixo. Temos séries de corridas de classe. Temos séries de corridas de classe. Vamos andar aqui para esta. Circuito de spray do maior do mar. Ok. Bora fazer este. Ok. Vamos conduzir até cá. Bora. Siga. Oh my God. Isto serviu para aquecer. Episódios aqui de Hot Wheels. Vamos tentar fazer assim na casa. Então, mas eu não vou conseguir levar isto à direita até lá. Põe não? Acho que eu quero andar de lado curto. Vou tentar trazer sempre assim na casa dos 20 minutinhos, ok? Tentar trazer duas corridas mais ou menos por aí. O que é que é isto? Horizon Hot Wheels. Corrida de proezas aqui. Bom, não foi esta que nós escolhemos. Vamos para a outra. Ali era com o grupo B, acho eu. Isto ainda tem que ver a cena dos grupos e tudo mais. Olha, olha. Nós iremos para a água. Ah, pois é. E agora, como é que vamos lá para cima? Diff de emergência. E este carro não... Ah, meu. Esta merda é de plástico e as rodas são de borracha com água. Como é que isto agarra? Não agarra. Olha para isto. Vamos aqui. A sério. Brutal. Olha, calma, calma, calma. Muita calma nessa hora, como diz o nosso amigo Reiton. Atenção. Vocês vêm todos fora de mão. Oh, Luísa. Isto é na Austrália. Os gajos andam do lado esquerdo da estrada. Pronto, está bem. A gente tenta fazer a cena, então... Olha, olha, olha. Estes gajos vêm do meu lado. Isso. Fujam lá daqui. Bem, isto à noite é absolutamente fenomenal. Olha, meu puta, fazer-me aqui um grande fotobombo. Como é que é, Sr. Vicente? Está bom? É um beijinho ao pai. Espera aí que é só para o pai não se matar. Anda cá. Diz lá. Então, bom. Vais fazer o óculos? Sim, sim. Então, vai lá. Diz adeus. Já agora. Tu dizes-te o quê? Hã? Está, está, está. Porquê estou aqui? Estou aqui a conduzir um carro e estou a fazer um vídeo. Está bem. Então, vai. Diz adeus às pessoas. Não diz adeus? Não. Vai com cuidado a descer as escadas. E é assim. Aqui uma apresentação. Uma... Um fotobombo do meu puto. Já merece o like. Bora, bora. O que eu vos digo, pessoal? Isto. Pista em plástico. Rodas de borracha. Água. Esquece. Não agarra. Bom, cá está. Parece a Tico Coletido a conduzir. Por favor, para de chover, meu. Circuito de spray do mar. Série de corridas na classe. Medalhas. Papapipapá. Ok, bora. Vamos fazer campanha ao Twills. Circuito do mar. Stunt swap. Parece-me que sim. Ok. Podemos escolher aqui o carro. Bone Shaker. Vamos então fazer isso. Vamos jogar então com o Bone Shaker esta corrida. E depois trocamos para o Mustang. Ok. Bora. Então fazemos assim duas corridazinhas gostosas. Com uma com o Bone e outra com o nosso Mustang. Depois, amanhã. Ou então digam-me no comentário uma nova sugestão. Amanhã trazemos o Pagani. Acho que é porreiro. Bom, parece que já não está a chover. E eu acho que ainda bem. Porque senão, uma doença. Bem, o carro é lindo. Já virou o carro real? Procuram. Procuram aí no Google. Bone Crusher. Este carro existe mesmo na realidade. Ui, a sério. Esta malta anda toda bem da rápida. Mas é a tal situação que vocês já sabem. Depois chega-se às curvas. Pessoal, o gráfico é tão bonito, meu. Eu tento ao máximo trazer a qualidade. Com o máximo de qualidade que eu consigo. Mas não te vas a pôr. Este carro é um problema, pessoal. Este carro é um problema. Isto não agarra a ponta de chavalho. Deixa-me lá andar uma bequinha mais para trás. Espera aí. Vamos só retroceder um bocadinho mais até à entrada da curva. Ok. E agora vamos continuar daqui. Começar já a travar. É o quadril. Calma, calma com o acelerador. Tem que ter mesmo calma com o acelerador. Porque se arrancamos a fundo, esquece. Perdemos logo a traseira e nunca mais acaba. Bom, duas voltas. Ui, oh my god. Bora. Esta coisa é um bocado pouco apertada. Pode lá tentar fazê-la mais ou menos. Isso. Ok, ok. Com calminha a gente vai apanhar o jeito assim. Vai. Saiu lá da frente. Vocês com estes carros da pizza. Não tem nada a ver com o Hot Wheels, meu. Ui, o que é isto? Say what? Este já anda de lado. Aia, que espetáculo, meu Deus. Aia, tão fixe, mesmo. Tão fixe, tão fixe, tão fixe. Pessoal, isto faz-me voltar aos meus tempos de puto. Com as pistas e o caraças. Com gastinha. Olha para isto, meu. Que louco. Bom, brincar, brincar. Já estamos aí em primeiro. Aia, lindo. Bora, 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 bora. Olha para isto. É para aqui? Ai, Jesus. Calma, 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 calma. Bom. Ok, nice. Começar a apanhar o jeito ao gajo. Não é fácil. Este carro foge de caraças mesmo. Foge muito bueno. Ok, nice. Bora. Anda lá. 200 km hora. Parece que vamos parados. Ainda estamos a dar um cordelo nos gajos. Acho que vou ter que aumentar uma bocadinha a dificuldade dos avatares. Dos drive-a-tars. Ok, nice. Bora. Isso é impossível não estar a jogar isto com um sorriso na cara, mesmo de lado a lado, mesmo. Super rasgadão. Aí, olhem só. Segura aí, Zé Trovão. Agarra aí. Agarra aí. Gravidade gostosa. Olha aí. Pronto, já está. Ai, Jesus. Este carro. Vai lá. Não faças é como o ovo. Não vais para dentro da água. Anda lá. Volta 2. Aperta contigo. É mesmo difícil de controlar este carro. Não agarra ponta. Tem que ver. Olha lá o looping. Ai, que lindo, man. Estas cores. Este azul. Olha para isto. Fantástico. Muito bom. Impossível. Fazer aqui, pelo menos, por enquanto. É as primeiras para aí uma hora e meia de jogo que eu tenho, pessoal. Portanto, é normal ainda que eu não consiga dar muita conta aqui do recado. No entanto, isto nada tem a ver com conduzir um carro normal numa pista ou numa estrada. Porque, Fonix, o carro simplesmente não agarra. Mas vá, bora lá. Esta segunda volta é para dar espetáculo. Bora lá. Curta. Aí vem o gajo aí tentar veiculados. Ui, agora esta parte super épica. Ui, estamos a cair uma beca torts. Calma-me, não. Ui, a sério? A sério? Ui, chaval, virámos a boneca ao carro. Olha aquele. Ixi, o catrano foi lá para fora. Oh, vai ganho. Bora, bora, bora. Tenta a ganhar a speed aqui. Isso. Vai, 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 vai carro. Vai carro. Vai carro. Caímos para o quarto lugar com esta brincadeira. Vai, já estamos em terceiro. Deixa-o subir, tranquilo. Então, meu. Aí não se pode pisar ali a situation. Já íamos para fora da pista. Ui, já fomos parar a quinto cá para mim. Vamos perder isto, não é? Vai lá, vai lá, vai lá. Tens de atinar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa. Isso. Anda, corta, tira. Vá, vá, vá. Temos que puxar agora os galões de piloto. Senão não vamos ganhar isto. Vamos ficar em quinto. É uma barraca, meu. Vai, 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 vai. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Bora. Concentração. Aquele olhar de concentração de quem quer ganhar a corrida. Bora. Não bater neles. Siga. Sai da frente, mantel. Sai da frente. Deixa passar quem quer ganhar. Uh, estes gajos estão cheios da pressa. Vai, 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 vai. Uh, será que vai dar? Complicado. Olha, olha, este já está. Este carro sempre vai querer fugir. Vai. Ok. Terminar 200 metros. Já não vai dar. Vamos ficar em segundo. Ok, tranquilo. Foi pena ali aquele slide. Mandou-nos para fora da pista. Eu não sabia. Estava tranquilo. Pensava que a cena dava para ir fazer um bocadinho ali do all right. E depois então controlar. Mas mal a roda tocou lá em cima. Ele assume logo que se vai sair da pista e saímos do jogo. Pronto. Fica mais uma para aprender. Vamos continuar. Ok. Fizemos aqui mais uma série de pontinhos. Prémios. Polar. Sim. Ok. Próximo nível. Nice. O que é que conseguimos? Terminar a corrida. Pois, já. Vencer a corrida. Não conseguimos. Só conseguimos desbloquear aqui o fácil. No entanto, vamos deixar ficar assim. Isto não interessa só mostrar as vitórias. Ah. Espero que estejas a divertir. Não esqueça de deixar o teu lá aqui o comentário. Super importante. Estou sempre a pedir o comentário. Acima de tudo o comentário. Para eu saber quem é que está deste lado. Pá. É realmente o que eu quero. O que eu quero mesmo. Deixa lá ver. Temos alguma coisa aqui deste lado. Não. Ainda falta. Jurassic Jungle. Oh my God. Deve ser qualquer coisa de épica. Vamos ver esta aqui. Velocidade no Half Pipe. Ok. Olhem lá os malucos. Vai ali um companheiro com um carro igual a nosso. Yeah. Siga. Cá está ele. Ah, vários. São três. Siga. Agora é para o espetáculo. Não vou a dar a bebes a estes malucos. É que eu... A minha dificuldade de conduzir por fora é que parece que há um ligeiro lag. Demora uma bequinha o carro reagir na direção. E isso está-me a complicar um bocado com o meu sistema. Mas pronto. Vamos a conduzir como deve ser. Não mandar o carro para fora da pista. Foi isso é que nos fez perder a corrida de há bocado. Estava completamente dominada. Por isso vamos lá embora. Vá, 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 vá. Tranquilo. Aqui apanhar o jeito da cena. Ah, agora é que vai começar propriamente a ditórico. Bumba. Saiam da frente. Tico mutilos do caraças. Vocês, meu, nas curvas parece que os carros morrem, né? Olha aí. Saiam da frente, malucos. Isto é só aquele toque Robin is racing. Vocês sabem como é que é, né? Olha aí. Não matiste para fora da pista, malucos. Então, é o que eu digo. Param o carro para fazer as curvas. Vai. Acabou. Já estamos em primeiro. Não estamos, mas é como se estivéssemos. Olha-me para esta doença de pista, meu. Ia, lindo. Bom, não podemos tocar nestas partes, já sabem. Senão vamos logo para fora. Ia, que loucura, my God. Bora, 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 bora. Ui, isto deve dar aqui um saltito. Não dá. Tranquilo. Vamos ver a rápida. Calma. Ah, merda. Malfeita. Vai, 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 vai. Ui. Não estava a contar com aquela. Ok, já vamos começar a segunda volta. Vá lá. Não ponhas o pé em remover. Ok. 2 de 2. Ponto, controle. Siga. Bem feita. Agora vem uma para aqui. Isso. Bem feita. Agora vai esta. Controla. Controla, controla, controla. Ainda bem que estavas aí, porque senão já controlavas a área. Já controlavas a área nas rodas. Bora. Vai, agora vai começar aquela parte do mundo macabra. Novo ponto, controle a 80, 70 metros. Bora. Siga. Feito. Agora esta curva voa na esquerda. Espetacular. Ai, é tão mal feito, Weasel. Porquê que entraste tão rápido? Come on. Olha, olha. Já vêm encher a detail. Deixem-se estar aí que vocês aí é que estão bem. Isso. Ok, nice. Corta. Ok. Entra bem. Entra bem. Isso. Não vires, por favor. Que foi isso que nos deixaste estar por causa. Olha aí, maluco. Onde é que tu vais? Em direita. Bem, este carro tem vida própria. É sério. É muito difícil de controlar, meu. Fonex. Ah, bem. Deixa. Vai. Segue. Bem. Está ali. Solta direitinho. Isso. Vamos. Boa, boa, boa. Calma. Corta. Olha aí. Puxa de travão para acabar no estilo. Cá está ela. Está feito. Vitória. Este carro é difícil de controlar, meu. Bom, vamos dar a ver aqui os despojos da cena. Vamos controlar. Ou continuar, aliás. Fonex. A sério, eu não consigo olhar por vocês. Porque o jogo é tão bonito, meu. As cores são tão loucas que realmente este... Está muito fixe. Muito obrigado à Kingman por me ter facultado este jogo. Já sabem, podem comprá-lo com o código de desconto errado. Em kingwin.net barra pt. É muito importante que coloquem este barra pt. Que é para comprar na loja portuguesa. Se passarem na descrição está o link direto para a compra deste jogo. Na loja portuguesa. Já tudo certinho. É só depois colocarem o código errado, ok? Para 3% na vossa compra. Bora lá ver o que é que a gente ainda consegue ter aqui. Mais uns experience points. E podemos ganhar um Range Rover Sport SBR. Ok. Ah, mas ganhamos 50 mil paus. Nada mal. Ok. Resgatar prêmio. I'll take it. Yeah, baby. Está tudo. Terminar a corrida, vencer a corrida, atingir a meta a 2 e 57 km por hora. Faltou ali a cena do difícil. Tranquilo. Bom, peeps. Vamos dar por terminado o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o comentário. Super importante para eu saber quem é que está desse lado. Eu sou o Weasel. Despeço-me com um grande abraço. Desenvolvendo a todos um excelente resto de dia. E fiquem bem. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma